Carai mano, já não vinha aqui há muito tempo Mas hoje dou a palavra Dessa vez, it's for real Vídeo todos os dias Pelo menos uma semana inteira Vídeos todos os dias e às vezes Mais que um vídeo Hoje vou tentar lançar dois ou três Não sei Pelo menos um vai sair Mas vou tentar lançar dois ou três Depois de chegar à casa do treino Aí eu foco cara Mas Tenho basicamente dez minutos Para filmar esse vídeo e sair de casa Vai ser uma bequinha Speedrun nessa porra Uma Helena Na rocha Já sabes que isso é Mano carai, tava com saudade Fazer vídeo Não tem cabra Não tem cabra Mas o cara está com tempo Por que? Não tem problema Mano Beleza 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 Eu não estava esperando Eu estava naquela do vibe mais estrela Eu estava naquela do vibe mais estrela Estava a ir uma beca-pou-pa Estava a ir uma beca-pou-pa Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Ah, o live vai voltar também, Ramey. Fala na porra do Twitch, cara. 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 A vibe, a vibe Mano A vibe A vibe A vibe A vibe A vibe A vibe ai desse man boy vai para caralho para o povo que eu conheço os tempos da Ademafia vocês sabem do que eu estou falando eu nunca vi o rapaz do nada a mudar do skate para a música mas eu estava sempre a ver um rapaz com louquinhos Ademafia cara, quem sabe Ademafia Ademafia no comentário, quero ver a gang mas eu não sei se você pode falar sobre a forma eu não sei se você pode falar sobre a música Cristiano Ronaldo não vai dançar a música do que? do que? não sei de como se dançar que o que? Cristiano Ronaldo não vai dançar a música amães, amães, amães Orgulho desse mano Orgulho desse mano For real Não sei como é possível ter orgulho de uma pessoa que nunca conhecesse Mas puto orgulho desse mano For real Continua Continua Tudo é possível Tudo é possível Entrada Entrada Um Um Hum? Mano Mano Chico. Chico. O Lennon é da... O Lennon é da... É da Main Street. Quem não me assiste? Quem é esse mano? Quem é esse mano? Comecei Paulinho. Quem é esse mano? É lindo, velho. É lindo, velho. O povo venceu. É lindo, velho. Hum? É lindo, velho. Hum? 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 É uma barra. É uma barra, velho. É uma barra, velho. É uma barra, velho. Ey, é uma barra, velho. É uma barra, velho. Eu não sei. Chico. O Gupaus. É uma barra, velho. É uma barra, velho. É uma barra, velho. Ah mano, esses são logo agora que eu voltei, sim senhor Melhor são para voltar ao Youtube Porque... Ela é louca Não, ela é louca Não, essa é a melhor forma para voltar ao Youtube, não quero Mano, porquê que isso está sempre a ficar sem desfogar? Sem desfogado? Eu só vou passar duas semanas sem Youtube que eu já não sei falar Ah f*** isso Eu estou atrasado para caralho Caralho, sou náudrona camisa já e tudo Eu estou atrasado para o suporte que ele é lado Caíram todas...